O uso de testosterona aumenta o risco de câncer de mama? Na medicina e na ciência hoje a gente ainda não consegue responder essa pergunta, porque a gente não tem tempo de uso prolongado de testosterona o suficiente para responder isso. No momento, o que eu posso dizer para você é que não, a testosterona até agora não parece aumentar o risco de câncer de mama, mas ainda é uma pergunta a ser respondida com o tempo. Então use a sua T e continue fazendo seus exames regularmente. Quando a gente retira o tecido mamário, nem todo ele vai embora. Então esse pouquinho que ficou pode te dar problema. Você pode ficar bem tranquilo e bem despreocupado, porque quando a gente tira o tecido mamário, cai em 90% o risco de câncer de mama. Então é bem seguro se você quiser fazer um exame só de vez em quando. Tchau, tchau.